Uma concessionária de veículos foi assaltada na manhã de hoje na BR-050 aqui na cidade de Uberlândia, isso mesmo. Uma concessionária de veículos pesados foi assaltada aqui na nossa cidade. Tarsis Duarte, tem as informações, também tá comigo no nosso Balão Geral. E o que esses criminosos levaram, hein, Tarsis? Bem-vindo, boa tarde. Dois revólveres, viu, Rafa? Boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Nós estamos falando ao vivo aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar. A PM está acompanhando esse caso desde as primeiras horas do dia, foi por volta de 6h20 da manhã. Quando um ladrão chegou de bicicleta nessa concessionária que fica ali às margens da BR-050, bem atrás do Parque do Sabiá, nas proximidades do assentamento Fidel Castro. Esse ladrão chegou por lá armado e conseguiu acessar o cofre dessa empresa que presta segurança pra concessionária. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Tenente Ávila, que vai trazer mais informações pra gente sobre essa ocorrência. Bom, Tenente, de que forma que esse ladrão agir? Porque acessar o cofre não é fácil. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Foi por volta de 6h20, mais ou menos, 6h21. Esse autor, ele chega ali na concessionária, na guarita, de bicicleta. Ele estava com boné, roupas escuras, blusa. Ele chega, rende o funcionário ali de segurança da empresa. E ali ele já vai direto do cofre e consegue arrombá-lo com muita facilidade. Isso gerou até uma certa... que nos motivou até a direcionar as nossas diligências. Até agora ainda não tem nada confirmado, mas nós seguimos em busca de novas imagens. Pelo itinerário que o autor fez quando ele evadiu do local, nós vamos levantar mais imagens pra tentar chegar na autoria desse delito. Agora, Tenente, o que chama muita atenção é essa questão dele ter chegado ao estabelecimento, ter rendido as pessoas que estavam lá e ter ido direto ao cofre com informações privilegiadas. Ou seja, dá a entender que ele conhecia o local e a forma como é trabalhado ali, não é mesmo? Com certeza. Essa dinâmica, da maneira como ele chegou no local, que ele teve acesso ao cofre, ele tinha a informação privilegiada dessas informações e, através disso, direciona as nossas diligências. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Tenente Ávila falando ao vivo aqui no Balanço Geral sobre essa ocorrência registrada logo na manhã de hoje. Nas margens da BR-050, essa concessionária de veículos que fica por lá e o pessoal que trabalha na segurança foi aí realmente surpreendido por esse ladrão que chegou de bicicleta e conseguiu levar duas armas e até o momento não foi encontrado, viu, Rafa? E o que preocupa, meu amigo Tarsis Duarte, e preocupa também a polícia, é o que esse sujeito vai fazer com essas armas. Essas armas, lamentavelmente, serão utilizadas em crimes. Pode ter certeza disso. É triste dizer, mas é realidade. É realidade. E ele sabia exatamente o que queria e conhecia o local. Que preocupa! Conhecia muito bem o local. O cara chegou de bicicleta, gente. 6h20 da manhã para cometer esse crime. E sabia exatamente o que queria e conseguiu acessar o cofre onde estavam essas duas armas. As autoridades estão rastreando, buscando, claro, informações, câmeras de segurança para tentar localizar esse indivíduo. Que situação, hein? Que ponto chegamos, né, meu amigo, minha amiga? E que preocupação, né? O sujeito conseguiu levar essas armas que logo serão utilizadas em crimes, infelizmente. É bem provável. Bem provável.